Celebridades que pedem que o Colégio Eleitoral dos Estados Unidos rejeite Trump. Em vídeo, famosos explicam por que membros do Colégio Eleitoral não deviam seguir a escolha das urnas, evitando a vitória do republicano. Como último esforço para evitar a aposta de Donald Trump na presidência americana no dia 20 de janeiro, celebridades americanas se reuniram para pedir que, representando o Colégio Eleitoral, não resiste em seus votos em favor do republicano. O vídeo produzido pelo movimento Unity for America conta com a participação de atores de Martin Martin, do filme Apocalipse Now, Bobby Wicke, Black Brother, Deborah Missing, na série Will e Grace, entre outros famosos da TV e Música. Segundo a legislação eleitoral dos Estados Unidos, no dia 8 de novembro, os americanos foram às urnas para escolher o candidato de quem os colégios dos seus estados deverão votar na reunião do Colégio Eleitoral, que ocorre na próxima segunda-feira, dia 19 de dezembro. Entretanto, as leis de 24 estados americanos não são obrigadas os delegados a seguir essa decisão feita pela população nas urnas, apesar de não ser comum contrariá-la. Se todos os delegados seguirem a vontade popular, Trump alcançará 306 votos. Por isso, a campanha das celebridades para a apelação que os 37 dos 538 representantes mudem de ideia o suficiente para evitar que o magnata chegue aos 270 votos necessários para a vitória. Nosso país, fundadores de construir um colégio eleitoral para salvar o povo americano dos perigos de um demagogo para garantir que a presidência apenas vá para alguém que seja de um grau elevado, dotado de qualidades necessárias, explica Tim. No vídeo, a celebridade insiste que não estão pedindo que os eleitores votem em Hillary Clinton, apenas escolham um nome que acham confiável. Se nenhum candidato chegar aos 270 votos, a decisão no próximo presidente será pela Câmara dos Deputados, sem contar a escolha do vice-presidente que caberá ao Senado. Apesar de ser um cenário possível, essa situação ocorreu apenas uma vez na história dos Estados Unidos, em 1824, quando John Quinch Adams foi escolhida. Como disse alguém, é tão bom quanto alguém nos mostra o caminho, principalmente gente famosa. Seria ótimo se isso acontecesse. Tiger, perfeito para uma guerra civil purificadora. O vídeo começa com o primeiro famoso, aí passa para o segundo meio famoso, e depois disso não conheço mais ninguém.